Quem pensa que shopping é coisa só de cidade grande, está enganado. Empreendimentos desse tipo estão migrando para o interior. Então vamos ao vivo até Jatair falar com Caroline Pandolfo. Caroline, muitos shoppings já vão estar funcionando até o final do ano aí na região sudoeste, não é? Serão quantos? Bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos. Olha, até o fim do ano, são três shoppings em funcionamento. Os investidores estão apostando em centros de compras em cidades menores porque descobriram aqui uma nova oportunidade de mercado que, embora no interior, também gosta de gastar muito. No interior, os shoppings se tornam a principal opção de lazer para a população. As praças de alimentação e as salas de cinema são os locais mais procurados. É um local da família se sentir bem, ter o lanche, ter tudo aqui, né? Este shopping, inaugurado em Mineiros, é o quinto em funcionamento no interior do estado e o segundo só na região sudoeste. O potencial econômico do município chamou a atenção desse grupo italiano. A área de cobertura do centro de compras abrange mais de 150 mil habitantes. O investimento foi de 300 milhões de reais. O investidor explica que a economia de Mineiros se apresentou real, sustentada na pecuária, na agricultura e na construção civil. Foram elementos que mostraram que era um investimento sólido. O sustento da cidade está em fatores reais de importância econômica. Em Rio Verde, o shopping foi inaugurado em 2007, o primeiro da região. Ao todo, são gerados cerca de 600 empregos diretos. De acordo com o levantamento da empresa que administra a unidade, por dia passam pelo local uma média de 4.500 pessoas. Além dos dois que já estão em funcionamento na região sudoeste, este outro deve ser inaugurado aqui em Jatai até o final do ano. O shopping vai contar com 62 lojas, 3 salas de cinema e praça de alimentação. Só na construção estão sendo gerados aproximadamente 250 empregos diretos. De acordo com a Brássia, Associação Brasileira de Shopping Centers, nos últimos 10 anos, o número de empreendimentos em capitais caiu de 85 para 55%. Esse dado comprova a migração dos investimentos para o interior dos estados. Bernardo é consultor de uma empresa especializada na administração de centros comerciais. A busca por novos mercados levou a empresa a investir em cidades com menos de 100 mil habitantes. É uma migração natural para os vendedores de shopping centers descobrirem oportunidades em cidades que ainda não cresceram tanto, mas têm um potencial de crescimento. Os investimentos acompanham aí o crescimento das cidades. Só pra gente ter uma ideia, a população de Jatai e Mineiros cresceu 30% nos últimos 10 anos, segundo o IBGE. E isso, né, Brenda, porque muita gente veio de fora, veio pra cá, né, por causa dos empregos gerados principalmente pelo agronegócio. É, esse tipo de investimento é um reflexo do crescimento econômico, é bom pra gerar emprego, como vocês falaram, e também pra garantir a opção de lazer à população. Bacana. Obrigada, então, Carolina Pandolfo, pelas informações. Um bom dia. Obrigado.